Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, amante de Irene aparece e revela para Antônio tudo. Ele diz, você é o Antônio, né? Eu vim falar sobre a Irene. Antônio pergunta, o que você veio falar sobre ela? Olha, Ramon fala, eu sou o amante dela, desde quando ela ficou com você, desde quando ela ficou com você pela primeira vez. Depois ela me deu um dinheiro e fez eu ir para São Paulo. Mas agora eu estou de volta e eu vim desmascarar ela, dizer que eu sempre fui o amante dela. Antônio parte para cima do rapaz e dá várias chicotadas.